Fala galera, mais um vídeo dica Se você tem aí um notebook Compaq, é o C23 Igual a esse aqui do vídeo O notebook está com o seguinte problema A velocidade do processador Você vê que em desempenho Está 0.50 Ou seja, basicamente 500 MHz A velocidade dele, o original, é 2.16 Claro que ele vai oscilar Mas aqui está extremamente baixo Então o notebook está muito lento O Windows está muito lento Então como que a gente vai resolver galera Vamos aqui reiniciar a máquina Está super lento, está vendo Vamos reiniciar Tem que ter um pouquinho de paciente Galera, iniciou Apertar F2 Entra na BIOS, aperta o ESC Aí nós vamos ver aqui Exit Restore Defaults Para resetar a configuração de BIOS Yes Save e Reset Salvar e reiniciar Porque eu tenho segredo Entrou na BIOS F2 Vai lá no Exit E lá tem a parte de você fazer restauração Galera Pode reiniciar novamente Iniciou o Windows novamente Vai dar um Ctrl Alt Del Para ele abrir o Gerenciador de Desempenho Aí você vem aqui em Processo Desempenho 2.4 Na verdade é o 2.4 no total Está vendo? Mas ele já normalizou a velocidade do processador Então não tem segredo não Galera Clique em gostei e compartilhe isso no nosso canal E aí